Taça das Comunidades. O palco escolhido para essa decisão, para a próxima fase, foi o bairro São Joaquim, que fica na zona norte da capital piauiense, em campo, maqui e planalto. Uma vitória simples já vale a classificação para a reta final da Taça das Comunidades Betis 69. Para os jogadores, uma decisão aonde o coração tem que estar na ponta da chuteira. Dentro da casa deles vai ser um jogo muito complicado, mas a gente sabe que a gente tem uma grande equipe, que tem grande jogador, e sabemos que temos total capacidade de vir aqui, fazer um grande jogo e sair com a chuteira. É um campeonato que vem para engrandecer os bairros de Teresina, unificar mais e que possa crescer e crescer mais e mais, para futuramente chegar a um nível mais alto no cenário do Piauí. Com a bola rolando, Maqui e Planalto foram em busca dos gols. Então, os donos da casa, no caso o Maqui, foi só pressão sobre a equipe do Planalto. Só que o Planalto não se entregava, e no final do primeiro tempo, Marcos marca um golaço. O time do Maqui tentava se esquivar, tentava procurar, achar uma saída, mas não conseguia, terminando assim, o primeiro tempo perdendo para o Planalto. Com o segundo tempo de jogo, era tudo ou nada para a equipe do Maqui, que foi ao ataque em busca do empate, para levar a decisão para a cobrança de penalidades máximas. O tempo passava e a desclassificação se aproximava para o Maqui, mas o ponto final e o alto da confirmação da desclassificação veio através de quem? Marcos! Ele aproveita a bobeira do goleiro e da defesa da equipe do Maqui para fazer 2x0. O que significa esses gols para você e essa classificação na taça das comunidades Bete Menor? Agora é semifinal, vamos firme para chegar até a final e ser campeão. Foi um jogo difícil? Jogo pegado, comecei no banco, né? A glória de Deus, entrei e consegui fazer os dois gols. Marcos! Marcos! Marcos!